Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de Química 2, depois desse tempo que a gente ficou sem aulas, né, por causa do atraso da Portila 4. Hoje, dando continuidade ao assunto da aula passada, né, que foi sobre equilíbrio químico, a gente vai falar um pouco a respeito do deslocamento desse equilíbrio, que é baseado no princípio de L'Echatelier, né? Vou logo desculpando que eu não sei pronunciar esse nome, mas é isso. E, continuando aqui, né, no tema da nossa aula, aqui a gente vai ter um pouco dos tópicos que a gente vai abordar na aula de hoje, que é o princípio de L'Echatelier em si, a respeito da influência da concentração, da temperatura e da pressão no deslocamento do equilíbrio. A gente também vai falar um pouco sobre o uso de catalisadores e fazer alguns exercícios de fixação da Portila de vocês. Começando aqui com o princípio, né, antes da gente falar dele, a gente vai ter que relembrar um pouco a respeito do que a gente falou na aula passada. Na aula passada, a gente conceitou que o equilíbrio químico, ele vai ocorrer quando as velocidades da reação direta e da reação inversa se igualam. E, nesse momento também, as concentrações vão se tornar constantes. E, só que esse equilíbrio, ele pode ser deslocado de acordo com algumas forças externas, algumas ações externas que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente na aula, né. Essas ações, elas vão modificar a velocidade da reação e, com isso, elas vão modificar a posição de equilíbrio. E pra que que alguém ia querer fazer isso, né? Quando você vai modificar, modifica essa posição de equilíbrio, você também modifica, por exemplo, a quantidade de produto que você vai ter naquela reação. Então, por exemplo, se você, na indústria, se você quer que aquela reação que depende de um equilíbrio, ela tem um maior rendimento, né, tem uma maior quantidade de produto, você pode modificar aquele equilíbrio dela de forma a favorecer a formação daquele produto. Então, é por isso que esse conteúdo é importante. Mas o que seria esse tal princípio de Le Chatelier? Le Chatelier falou que quando você exerce uma ação em um sistema de equilíbrio, né, aquele sistema tá em equilíbrio, esse sistema, ele vai se deslocar no sentido de neutralizar essa ação. De formar ela e conseguir retornar a um equilíbrio. É, por exemplo, quando você tá, leva, por exemplo, uma pancada que você não esperava, você não vai ficar parado, né, você vai desequilibrar um pouco, mas só que ir modificando um pouco sua posição, só que essa modificação na sua posição vai fazer com que você retorne ao seu equilíbrio. Então, por mais que você não esteja na posição que você estava antes, você voltou a ter equilíbrio. Então, é mais ou menos dessa forma que acontece esse deslocamento. Agora, falando um pouco a respeito da influência e da concentração, a gente vai ter uma regra geral para todos esses fatores externos. Em relação à concentração, a gente vai ter que quando a gente adiciona uma substância, esse equilíbrio, ele vai deslocar no sentido que vai consumir essa substância, que é para poder retornar a um equilíbrio, né. E isso vai fazer com que a reação, ela seja deslocada para um lado oposto. Por exemplo, se a gente adicionou um reagente, vai deslocar para o lado dos produtos. Já quando você retira uma substância, o equilíbrio, ele vai se deslocar no sentido que vai refazer essa substância que você tirou. Ou seja, vai se deslocar para o mesmo lado, por exemplo. Você retira um reagente, você vai deslocar a reação para o sentido de formação desses reagentes. Então, é mais ou menos dessa forma. E por que que isso acontece? Se vocês forem lembrar da fórmula da Kc, né, que é a constante de equilíbrio, A gente tem que Kc vai ser igual, eu não sei escrever muito bem nesse negócio, gente, então perdoem. A concentração, por exemplo, dos produtos da reação direta, né, eu vou colocar aqui um C, sobre a concentração dos reagentes da reação direta, por exemplo, né, poderia ser ao contrário. Aí, eu estou colocando aqui A e B como sendo os reagentes, né. Se você tirar o A, para que essa constante permaneça constante, ou a quantidade de B vai ter que diminuir, ou a quantidade de C vai ter que aumentar, né. Então, é por isso que existe essa regra geral aqui, que eu tinha acabado de explicar. A mesma coisa, por exemplo, se você retirar o A, né, você vai ter que, esse B vai ter que aumentar, e ou o C vai ter que diminuir. Então, é mais ou menos dessa forma. Isso a gente pode ver nesse gráfico aqui, onde a gente tem esse gráfico representando essa equação que tem o equilíbrio, que é o N2 reagindo com o H2, formando o NH3. A gente pode ver, por exemplo, que no início, esse sistema estava em equilíbrio, né, todas as concentrações constantes, só que teve um momento em que foi adicionado mais H2, né, que é um dos nossos reagentes aqui da reação direta. Quando esse H2 é adicionado, se a gente for olhar na regrinha, o equilíbrio vai se deslocar no sentido oposto, ou seja, no sentido de consumo do H2, ou seja, no sentido de produção do NH3. E se a gente também for olhar, relacionando aqui com essa fórmula, quando a gente adiciona o H2, esse H2 vai ter que ser consumido, né, então ele vai ter uma queda na sua quantidade logo depois que ele é adicionado. Só que ele mesmo assim ainda pode ficar com uma quantidade maior do que a do equilíbrio inicial. E, ao mesmo tempo, a quantidade do NH3 vai aumentar, porque você está deslocando o equilíbrio no sentido de formação dele. Como vocês podem ver aqui, ó, no início tínhamos seis moléculas de NH3. Aí aqui já tem sete. E também, ao mesmo tempo, para favorecer esse equilíbrio, a quantidade do N2 vai diminuir também, para poder manter a constante de equilíbrio, né. Então, quando você adiciona o H2, ele vai ser consumido, então vai diminuir a quantidade. O NH3, que é o produto, e para onde a reação está sendo favorecida, vai aumentar, e o N2, que é o outro reagente, né, ele também vai ter uma diminuição na sua concentração. Agora, falando um pouco sobre a influência da temperatura. Também temos uma regra geral. Quando a gente vai aumentar a temperatura, a gente desloca o equilíbrio no sentido endotérmico da reação. Já quando a gente diminui a temperatura, a gente desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. E isso a gente pode ver aqui, olhando essas reações. A gente tem aqui, por exemplo, o N2 mais o H2, formando o NH3. Isso aqui é uma reação exotérmica, né, porque o ΔH deu negativo. Então, o sentido direto é exotérmico, e o sentido inverso, então, é endotérmico. Logo, se a gente aumentasse a temperatura desse sistema, a reação, ela seria deslocada no sentido endotérmico. Logo, ia favorecer a formação do nitrogênio e do hidrogênio. Já se a gente diminuísse a temperatura, seria favorecido o sentido exotérmico, ou seja, seria favorecida a formação da amônia. E a gente também pode ver isso aqui nesse gráfico. Como a gente lembra, a constante de equilíbrio, o único fator que altera ela é a temperatura, né? A gente tem uma constante de equilíbrio para cada temperatura. Então, se a gente for ver esse gráfico aqui da constante de equilíbrio pela temperatura, a gente tem que, conforme vai aumentando a temperatura, né, a reação endotérmica vai sendo favorecida. Já quando a gente diminuir a temperatura, né, vai diminuindo a temperatura, a reação exotérmica que vai ser favorecida. Então, a gente pode constatar isso nesse gráfico. Agora, falando um pouco sobre a influência da pressão. Quando a gente, a regra geral, novamente, né, quando a gente aumenta a pressão sobre um sistema, ele vai deslocar o equilíbrio no sentido de menor volume, porque quanto maior a pressão, né, mais, menos volume vai ter aqueles componentes. Então, quando a gente aumenta a pressão, desloca no sentido de menor volume. Como a gente vai saber que é o sentido de menor volume? Ele vai ter menos moles gasosos. Já quando a gente diminui a pressão, a gente vai deslocar o equilíbrio no sentido de maior volume, que é o sentido que vai ter mais moles gasosos. E a gente pode ver isso aqui nessa imagem, onde a gente tem aqui, novamente, aquela reação. Nitrogênio mais hidrogênio formando amônia. A gente vai ter que, desse lado, a gente tem 1 mais 3. Então, a gente vai ter 4 moles gasosos desse lado. Já desse lado, a gente tem apenas 2 volumes. Então, a gente tem apenas 2 moles gasosos. Logo, se a gente aumentar a pressão, a gente vai deslocar o equilíbrio no sentido que tem menos moles gasosos. Ou seja, no sentido, nesse sentido, né, de formação do NH3. Já se a gente diminuir a pressão, a gente vai deslocar o equilíbrio no sentido de formação do hidrogênio e do nitrogênio. Porque eles têm um maior volume. Agora, falando um pouco sobre os catalisadores, né, a gente tem que, se a gente adicionar um catalisador em um sistema que está em equilíbrio, ele não vai afetar esse equilíbrio. Ele apenas vai fazer com que ele seja atingido mais rapidamente. E por que que isso acontece? Porque o catalisador, ele vai alterar na mesma intensidade a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa. Isso faz com que o rendimento da reação, ele não seja modificado. Então, você vai apenas conseguir esse rendimento num menor tempo, né? E a gente pode observar isso aqui nesse gráfico. A gente vai ter a velocidade e o tempo. Se a gente for ver aqui, ó, a reação sem o catalisador é a linha contínua e a reação com o catalisador é a linha tracejada. Se a gente for ver o ponto de equilíbrio das duas, né, O equilíbrio da reação sem o catalisador, ele é bem aqui mais à frente. Já o equilíbrio da reação com o catalisador, ele é em um tempo bem menor, né? Vocês podem ver aqui a diferença. Então, o tempo é menor, só que se vocês forem reparar, É como se a concentração dos reagentes e dos produtos fossem iguais nesses dois pontos de equilíbrio. Só que a velocidade da reação, ela também foi modificada. Se vocês perceberem, a linha da reação sem o catalisador, ela é menos inclinada em comparação à linha da reação com o catalisador. Ela desce mais rápido, ela aumenta, ela progride mais rápido. Agora a gente vai fazer alguns exercícios de fixação da cortina de vocês, tá? Começando aqui agora com essa questão do Enem de 2015. Hipóxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar, etc. Ao praticarem atividades físicas em altitudes elevadas, nessas condições, ocorrerá uma diminuição da concentração de hemoglobina oxigenada em equilíbrio no sangue conforme a relação. A gente tem aqui hemoglobina, mas oxigênio vai dar hemoglobina oxigenada. E ao contrário, também dá certo porque é um equilíbrio. A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorrerá por causa do... Não, não é... E tem a elevação da pressão arterial. Tem nada a ver, né, gente? Não é porque você subiu lá na montanha, por exemplo, que sua pressão arterial vai ser modificada. Não tem nada a ver com o enunciado. E esses dois itens aqui de temperatura, a gente nem poderia analisar porque não tem um ΔH aqui para a gente poder analisar se é uma reação endotérmica, uma reação exotérmica. Então, a gente também escolhe. E o item D. Queda da pressão arterial, pressão parcial de oxigênio. Quando a gente... Quanto mais alto, né, quanto mais acima do mar for uma região, mais o ar vai ficando rarefeito, ou seja, menor vai ser a pressão parcial de oxigênio. Se a gente diminui a pressão parcial de oxigênio, né, por exemplo, aqui, a gente diminuiu essa pressão parcial de oxigênio, o equilíbrio vai ser deslocado de forma a refazer esse oxigênio, né, conforme os princípios que a gente viu lá atrás. Deslocando a reação para esse lado, fazendo com que haja menos hemoglobina oxigenada no sangue e a respiração desse atleta, né, se torne dificultosa. Então, o item D é o nosso item correto. E também essa questão aqui da diminuição da quantidade de hemácias, né, gente, as nossas hemácias, vocês não vão, assim, morrer, porque a gente está aumentando a nossa astria, assim, só um pouco, né. E agora, a segunda questão. A formação de estalactites, depósitos de carbono de cálcio existente em carvernas próximas a regiões ricas em calcário, pode ser representada pela reação reversível. Aí a gente tem aqui essa reação, né, onde a gente tem aqui as estalactites, mais CO2, mais H2O, formando-se em A2+, e HCO3-, e ao contrário também, né. Então, dentre as seguintes condições, quais favorecem a formação de estalactites? E tem um, a evaporação constante da água. Se a água está constantemente evaporando, a concentração dela também está diminuindo. Logo, o RL vai ser deslocado no sentido de formação da água, né, que é para refazer essa água, que também é o mesmo sentido de formação das estalactites. Então, quando tem essa evaporação constante da água, a gente favorece o sentido de formação das estalactites, aumentando a produção dela, né, a formação delas. Então, o item 1 está correto. O item 2, corrente de ar frio e úmido, ou seja, diminuindo a temperatura. Isso favoreceria o sentido da reação exotérmico, mas nós não temos aqui dados, né, para saber se a reação é endotérmica ou exotérmica. Então, a gente deixa esse item aqui paradinho. O item 3, elevação da temperatura no interior da caverna. Se a gente eleva a temperatura no interior da caverna, a gente vai fazer com que haja maior evaporação da água, né, e isso vai culminar no mesmo processo que eu expliquei aqui no item 1. Então, quando a gente eleva a temperatura da caverna, a gente vai fazer com que também seja deslocado no sentido de formação das estalactites. Então, o item 3 também está correto, pelos mesmos motivos do item 1. Isso a gente já tem a nossa resposta, né, que seria o nosso item B. E, em último item, abaixamento da temperatura no interior da caverna. Se a gente abaixasse a temperatura, não teria mais essa evaporação constante da água, então não teria esses efeitos que eu mencionei lá no item 1, né. Então, o item correto da segunda, item B. Terceiro, a hemoglobina é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio. Nesse processo, a hemoglobina se transforma em oxiemoglobina. Nos fetos, há um tipo de hemoglobina diferente da do adulto, chamada de hemoglobina fetal. O transporte de oxigênio pode ser representado pelo seguinte equilíbrio. Aí a gente tem o mesmo equilíbrio que foi mencionado na questão anterior, em uma das questões anteriores, em que a hemoglobina representa tanto a hemoglobina do adulto, quanto a hemoglobina fetal. A figura mostra a porcentagem de saturação de hemoglobina por oxigênio em função da pressão parcial de oxigênio no sangue, em determinado pH e em determinada temperatura. Então, a gente tem aqui que a linha contínua é a hemoglobina fetal e a linha tracejada é a hemoglobina do adulto, né. E aqui na coluna, a saturação de oxigênio, de hemoglobina por oxigênio, e aqui a pressão parcial em oxigênio. Na própria questão tem esse quadrinho, né. Note e adote que a pressão parcial de oxigênio no pulmão é maior que a pressão parcial de oxigênio nos tecidos. Aí aqui. A porcentagem de saturação pode ser entendida como? A gente tem aqui a porcentagem de saturação, né, a quantidade de hemoglobina oxigenada sobre a quantidade de hemoglobina oxigenada, mais a hemoglobina total, isso vezes 100%. Com base nessas informações, o estudante fez as seguintes afirmações. Para uma pressão parcial de oxigênio de 30 milímetros de mercúrio, a hemoglobina fetal transporta mais oxigênio do que a hemoglobina do adulto. Para isso, a gente vai pensar, olha, esse gráfico, né, que foi dado na questão. Em uma pressão parcial de oxigênio de 30 milímetros de mercúrio, se você for ver, a pressão, a quantidade de hemoglobina do adulto, ela transporta menos oxigênio do que a hemoglobina fetal, que está lá em cima, né? Então, o item 1 está correto. O item 2. Considerando o equilíbrio de transporte de oxigênio no caso de um adulto viajar o litoral para um local de grande altitude, a concentração de hemoglobina em seu sangue deverá aumentar. Após certo ponto, após certo tempo, para que a concentração de hemoglobina hemoglobina oxigenada seja metida. Se vocês lembrarem da questão anterior, né, a gente tem que, quando aumenta a atitude, a concentração de oxigênio, parcial de oxigênio, ela vai diminuir. Então, vai sim diminuir a concentração de hemoglobina oxigenada por causa dessa diminuição do oxigênio. Para isso, o corpo tenta compensar, né, por um tempo, aumentando a concentração de hemoglobina no sangue para fazer com que o equilíbrio seja novamente deslocado no sentido de formação da hemoglobina oxigenada. Então, esse item aqui também está correto. O item 3. Nos adultos, a concentração de hemoglobina associada ao oxigênio é menor no pulmão do que nos tecidos. A própria questão nos diz que não, né, que a pressão parcial do pulmão é maior do que nos tecidos. Então, nesse item aqui, não tem nem como contestar. Então, os únicos itens corretos são o item 2, o item 1 e o item 2. Agora, a quarta questão. O estireno, matéria-prima indispensável para a produção de poliestireno, é obtido industrialmente pela desidrogenação catalítica do etilbenzeno, que se dá por meio do seguinte equilíbrio químico. Então, a gente tem aqui o etilbenzeno, um catalisador, né, formação do estireno. E essa reação aqui, direta, né, do estireno mais hidrogênio, é uma reação endotérmica, porque o delta-H está positivo. Analisando a equação de obtenção do estireno e considerando o princípio de Le Chatelier, é correto afirmar que, o item A, A entalpia da reação aumenta com o emprego do catalisador. Não, o catalisador, ele não vai mexer na entalpia, né, então a gente pode já também retirar aqui o item B. O catalisador, ele vai apenas mexer na velocidade da reação. Então, a gente pode tirar o item A e o item B. O item C, o aumento da temperatura favorece a formação de estireno. Se a gente aumentar a temperatura, o deslocamento, ele vai ser deslocado para o sentido endotérmico. E o sentido endotérmico aqui é o sentido de formação do estireno, porque a gente pode ver aqui pelo delta-H. Então, o item C está correto. Quando a gente aumenta a temperatura, favorece a formação do estireno. Então, a gente já tem nosso item correto. O item D. O aumento de pressão não interfere na formação do estireno. Interfere sim, né, porque a gente tem aqui, são moles gasosos. Então, quando você aumenta a pressão, vai deslocar o equilíbrio para o lado que tem menos moles gasosos. No caso aqui, seria o do etilbezeno. Então, altera sim, né. Item E. O aumento de temperatura não interfere na formação do estireno. Interfere sim, né. É um dos fatores do deslocamento do equilíbrio. Então, o item E também está errado. Agora, finalmente, né, a última questão da postula de vocês. O gás iodírico pode ser obtido através da reação entre os gases hidrogênio e iodo. Esta reação exotérmica resulta no equilíbrio químico representado pela equação abaixo. Então, a gente tem essa equação, né, hidrogênio mais iodo, transformando-se em gás iodírico. E lembrando que é uma reação exotérmica, ΔH menor que zero. De acordo com o princípio de Leuchâtelier, indica a alternativa que aponta uma maneira de o equilíbrio acima ser deslocado no sentido de produzir uma maior quantidade de produto, que é o gás iodírico, né. Remoção do gás hidrogênio. Se a gente remover o gás hidrogênio, a gente vai deslocar o equilíbrio no sentido de formação dele. Ou seja, no sentido que vai formar hidrogênio e iodo, e não o gás iodídrico. Então, esse item aqui está errado. B. Adição de gás iodídrico. Se a gente adicionar esse gás, né, o equilíbrio também vai ser deslocado no sentido de consumo dele. Então, no sentido de formação de iodo e hidrogênio. Então, mais uma vez, não é isso que a gente quer. Agora, C. Redução do volume do recipiente. Se a gente reduzir o volume do recipiente, a gente vai aumentar a pressão do sistema. E se a gente aumentar essa pressão, vai deslocar o equilíbrio no sentido de menor volume, né. Só que se vocês forem reparar, os moles aqui estão iguais, né. Um mol de hidrogênio mais um mol de iodo, dois. E aqui também tem dois. Então, não teria, assim, uma influência no equilíbrio, essa redução, essa alteração na pressão. D. Adição de gás neônio para aumentar a pressão total. Para que haja uma alteração no equilíbrio, é necessário que haja uma alteração na pressão parcial desses componentes. E também, então é por isso que não vai ter uma influência nesse deslocamento aqui, nesse sistema. E tem E. Diminuição da temperatura. Se a gente diminui a temperatura, a gente vai favorecer o sentido exotérmico da reação. Que é exatamente o sentido de formação do gás iodíbrico. Que é até dito na questão, né. Que é uma reação exotérmica. Então, o item correto é o item E. Bom, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem chamar no WhatsApp. Que eu posso tentar tirar elas, né. Eu ainda vou ver se as outras aulas eu vou enviar gravadas. Ou se eu vou fazer online com vocês, tá. Porque eu sei que essas semanas, assim, de fim de ano é complicado, né. Tem as péssias de fim de ano. Então, eu vou ver ainda. E aí eu aviso vocês no grupo, tá certo?